Lindo! Que desenho lindo! Escreve com giz, escreve com giz. Muito bem, Kennedy. Na lousa, né? E esse é o ímã. Que linda! Muito bem! E a Kennedy definitivamente é a canhota. Baby! É, baby. É onde o baby vai ficar quando ele nascer. Você vai balançar o baby? Sete semanas grávida. Gravei treino hoje. Tem muita gente perguntando, nossa, Gleice, mas você tá grávida, seu médico não proibiu você de treinar? Gente, eu tenho treinado quase todos os dias, sim. Mas assim, eu adapto o meu treino, sabe? Eu faço treino de resistência, treino com peso leve, eu não faço muito impacto. Eu pulo ainda, faço uns pulos, umas coisas, mas não é um impacto, uma coisa muito forte, não é por muito tempo. Então eu adapto o meu treino e eu ouço muito o meu próprio corpo. Acho que o médico só pode te proibir de você fazer exercício se você tiver alguma coisa acontecendo durante a sua gravidez. A minha gravidez, graças a Deus, ela tem sido esse normal, saudável. Eu não tive nenhum problema com a minha placenta, com nada. Então assim, eu posso treinar. Desde que eu ouço o meu corpo, é o que eles falam. Se você sentir incômodo, se você sentir dor, para. É simples, tá? Então não tem nada disso, gente. De, ai, tô de oito, nove meses, não posso me exercitar. Pode. Ouve o seu corpo e, claro, pergunta pro seu médico se tá tudo bem com a sua gravidez. Se você não tá tendo nenhuma ruptura, não tem nada. Entendeu? Então não tem nada, nunca, não teve na minha gravidez. Então é por isso que eu treino, gente. Tô de nove meses, tô treinando sim. Claro que eu não tô fazendo treinos loucos. Bom, Aquiles, conta pra todo mundo que você foi um bom menino. Conta. Comportou com a chegada dos amigos, né, Aquiles? Ele foi muito bonzinho, né, Kennedy? A Kennedy explorando os brinquedos do Aquiles, Kennedy. Tô, Aquiles, a bolinha. Dá a bolinha, mamãe. Vou, vou, vou. Você é do Aquiles, é a corda do Aquiles, Kennedy. Ah, Aquiles, ela share, Aquiles. Tem que dividir seus brinquedos. Gente, impressionei com o Aquiles. O Aquiles comportou muito bem. Eu subestimei muito ele. Não pulou em ninguém, né, Aquiles? Brincou com o bebê, fungou o bebê. Não, não, não. É, a bola. E a gente vai no mercado. Pronto, ele já te deu. Olha lá, você grita, ele dá a bola pra você. Você quer a bola? Espera aí que a mamãe vai pegar a bola. Aquiles, você é um good boy, boy. Gente, o Aquiles vai fazer vídeo aqui comigo. Como a gente tá falando de gravidez, quer falar do pré-treino que a gente toma, Aquiles? Sim, gente, eu tomo pré-treino ainda. Mas o médico falou que é ok. É baixo em cafeína e tem bastante... É um tipo de aminoácido, sabe? Então eu tomo, tomo, né, Aquiles? Tomo pra fazer vídeo, pra ficar animada, né? Porque grávida só quer dormir, entendeu? Ó, gente, a Pri! A Pri, ela tá aqui da Califórnia! É! Fazendo um ranguinho. Fazendo um ranguinho. E, gente, eu tomo café, sim. A minha gravidez inteira eu tomei café. Eu reduzi muito na casa da Kennedy, né? Ah, a primeira gravidez, né? Mas depois, assim, eu falei, meu, não dá. Ah, você fica grávida, já é cansativo, entendeu? Aí tem Covid, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Tem o meu prazer, é o meu café, é o meu pré-treino. Tomo. Uma mãe feliz faz a criança feliz, né, Aquiles? A gente toma café na gravidez. E eu bebo um vinho, tomo uns golos de cerveja, sim, gente, tomo. Mas isso sou eu. Não significa que toda grávida tem que fazer isso. Você não pode pôr nenhum estresse no seu corpo. Por isso que eu treino. Eu fiquei falando pra vocês, né? Ah, eu treino, eu treino, eu treino, mas não... Significa que se você não faz, não treina. Você engravida e quer começar a treinar, aí não pode. Porque você vai colocar o seu corpo em estresse. Sempre conversem com o médico. Por favor, não sou nenhuma profissional da área. Então, como meu corpo não se assusta com os movimentos com que eu tenho feito, então não acontece nada, entendeu? Então, meu corpo sabe que eu não tô passando por nenhum estresse físico nem emocional. Ele sabe, ele já tá acostumado com aquela sensação de treinar, de fazer as coisas. Por isso que não é perigoso pra eu treinar durante a minha gravidez. Porque eu já fazia isso antes, tá? E sim, gente, eu já estou de quase 38 semanas, que são 9 meses de gravidez e 2 semanas. Já estou com 2 centímetros de dilatação e amanhã eu vou descobrir se teve algum progresso ou não, né? Eu tenho sentido muita cãibra fisgada, assim, nos meus nervos da perna, que às vezes perco até o ar. E a médica acha que não vai chegar até o dia 26 de novembro. Que ela acha que vai ser antes, né? Ou mais ou menos nessa data. Mas o bebê tá previsto pro dia 3, gente. Então, não sei, mas eu acho que tá vindo. Eu acho que o hérnio, o pirulito, tá vindo, entendeu? Não tem nome ainda. Eu sei que vocês iam me perguntando. A gente não tem nome, não tem nome. O Caio não decide. A gente tem 4 opções. Mas, assim, não tenho certeza de nenhuma delas. Não tem. E eu tava morrendo de medo de ficar sozinha aqui, né? Mas, meu Deus, é tão bom que trouxe meus amigos aqui pra ficar aqui, entendeu? Não é nem por esse motivo da minha gravidez. Mas eles estão aqui, entendeu? Porque Deus é... Vou contar uma novidade pra vocês. Os pais do Caio tão chegando. Ah, Iglesias, como eles chegaram aí, né? Sendo que a borda do Brasil pro Estados Unidos tá fechada. A gente mandou eles pro México. Tão lá no México. Então, eles vão chegar aqui. Daqui umas duas semanas. Espero que o neném espere eles chegarem. Mas se eles não esperarem também... E tem meus amigos aqui, gente. Olha que sorte, cara. Tava morrendo de medo. Cês viram todo o meu pavoro, né? Agora, ó... Tô muito feliz. Então, meus sogrinhos estão vindo com os cachorrinhos deles. Então, se preparem pros próximos vídeos. Que vai ser Aquiles com dois mini cachorrinhos desse tamanho. Tomara que ele não pise nos cachorrinhos, né? Tomara, pelo menos. Mas cês viram como Aquiles se comporta, né, gente? Fiquei impressionada de ver ele, assim, brincando com a Kennedy, com a Isabela. Ainda bem que ele é bonzinho mesmo. E, gente, eu adoro comemorar. Data comemorativa na data. Tem o Thanksgiving aqui, que é dia 26, né? Então, assim, eu acho que eu não vou comemorar. Porque ou eu vou tá muito grávida. Ou eu vou tá, tipo, pós-parto, assim, sabe? Com o neném, assim, toda cansada. Então, eu tô, assim, meio chateada. Porque não vai ter Thanksgiving, né? Porque é tão especial aqui, né, Aquiles? É tipo um Natal aí no Brasil. É bem especial pra gente. Mas não sei se eu vou comemorar, gente. Não sei se eu vou fazer alguma coisa. Eu gosto de comemorar Halloween. Gosto de comemorar, tipo, Christmas, né? Que é Natal. Gosto de comemorar tudo. Mas esse eu não sei se vai dar. Não sei. Ainda vai ser bem no dia que os pais caem, vão chegar aqui. Ai, gente, não sei. Vai ficar muita coisa pra cabeça. Cês acham que eu devo fazer alguma coisa? O que que cês acham? Coloca aqui nos comentários. Cês acham que eu devo comprar aqueles pratos prontos, assim, sabe? Pro Thanksgiving. E meio que deixar... Vai ter gente aqui, o pessoal ajuda. Ou vocês acham melhor não fazer nada. Ficar de boa. Entendeu? Porque de repente tô com hernia. De repente tô muito grávida e cansada. Que que cês acham? Escreve nos comentários, tá? Comemora o Thanksgiving ou não? E olha como é que tá a pança. Ó, o hernia tá aqui. Prontinho pra sair, o hernia. Tá linda. Ó? Tá linda aqui. Obrigada, Pri. Gente, qual vai ser o nome do neném? A gente não sabe, cara. No próximo vídeo eu vou falar pra vocês as quatro opções que a gente tem, tá bom? Próximo vídeo. Vai ter que assistir o próximo vídeo pra saber as quatro opções. E quando a gente souber, a gente vai fazer uma live e falar pra vocês. Sério. Vocês vão ser os primeiros a saberem o nome do hernia, do pirulito, do nenê. A gente já tem três nomes, por falta de um. O que você faz no vídeo, mano? Será que eu vou postar isso? Não, chegou o passarinho. Papai mastiga primeiro, mano. The wheels on the bus go round and round, round and round. Como é que é, pai? Mostra pra ver, papai. Ai, que lindo. Nossa. Cachorro bonito, amiguinho. Faz carinho no Achilles Kennedy. Um pão? Um pão? Muito bem. Achilles, não? Cadê a mãe? Não, não tem no chão, amor. Cadê a mãe? É a neve, Kennedy. Neve. Fala, neve. Gente, já derreteu toda a neve de novo. Tá dois graus hoje. Né, Achilles? Achilles, você peidou. Eu ouvi. Dá isso aí pra mamãe. Dá isso aí pra mamãe. Vou pegar você, Achilles. Dá isso aí pra mamãe. Vou te pegar aqui. Vou te pegar. Seu louco. Neve, Kennedy. Pode pôr a mão na neve. Põe a mão. Ai, meu Deus do céu. Dá até medo. Põe a mão na neve, Kennedy. Põe a mão. Por que que não quer pôr a mão? Tá nem frio, Kennedy. Vou pegar. Achilles, tá gelado esse chão, Achilles. Ah, vou te pegar. Põe a mão aqui na neve. Põe. Vou te pegar, Achilles. Vou te pegar, Achilles. Vou te pegar, Achilles. Vou te pegar, seu louco. Vou te pegar. Vou te pegar. Dá a mão, Kennedy. Vamos lá na árvore. Dá a mão pra mamãe. Vem. Vamos lá ver a neve. Vem, anda. Pode pisar na pedra. A neve aí, ó. Pisa na neve. Que gostoso. Pisou na neve. Te ventou tanto ontem que essa barraca saiu de algum lugar e veio parar aqui na frente de casa. Aquilles, o que é isso aqui? Aquilles, o que é isso? Você tá comendo? Ixi, Maria. Tá comendo alguma coisa aqui, né? A gente vai vomitar. O que você comeu, Achilles? Se eu vomitar, você vai apanhar. Tá vindo a Priujú. Nossos amigos da Califórnia. Vieram tomar um solzinho com a gente. E essa Isabela, que tá brincando com a Kennedy. Kennedy já tá acostumando, né, Kennedy? A ter um irmãozinho. Ah lá, chama o tio Ju, esses amigos gaúchos. Acha que dois graus. Tá calor. Ai, de bermuda. De bermuda. Tio Ju, louco. Dois graus, Prisinha. Tá frio? Tá frio. É gostoso, mas é frio demais. Ó, o Ju vai tentar descer ali no morrinho, com o negócio de descer na neve. Vamos ver se dá certo. Mas tá com pouca neve. Olha lá, vai descer o esquibunda. Sai, Aquilles. Come here, Aquilles. Come. Come. Vem, Aquilles. Vem. Deu certo, Ju. Aquilles, sai daí. Sai, Aquilles. Sai, Aquilles. Sai, Aquilles. Ele já para de ser chato. Olha lá, Kennedy. Sem calça. Aquilles, sai daí. Vá apanhar. Come here. Aquilles. Wait. Come here. Come here. Good boy. Nossa, minha nossa. Chega parecendo um doente, então. Ai, amor. Aquilles, sai daí. Muito bem. Fica aí quieto. Uh! Uh! Aquilles, para de ser chato. Eu devia ter colocado uma cápia. Eu vou botar uma cordinha no Aquilles. Sete. Vou distrair o Aquilles aqui, enquanto o Ju desce ali com o nenê. Good boy. Good shit. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Papai. Aqui. Aqui. Ah! Good boy. Ah! Yeah. Good boy. Aquiles! Ah! Aquiles, vem. Caminha. Canela de fora. Meu Deus, eu estou com frio só de olhar. Ah! 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 Olha o vento ali embaixo. Ai, Ju, passou na bosta. Sai daí, sai daí. Vai pro lado. Essa aí, essa aí está tudo. Ah! Vai, Kennedy. Kennedy, Kennedy. Para tudo, gente. Quer saber se a Kennedy deu de cara na grade ou não? Dá um like no vídeo e se inscreve no canal. Agora vamos voltar a assistir. Que gostoso, Kennedy. E, gente, no vídeo anterior, vou colocar o link aqui em cima, vocês viram que o Aquiles comeu as 15 bexigas, né? Só pra dar um update pra vocês, ele tá super bem. Tá comendo, tá atazanando. Vocês viram o vídeo inteiro aí, né? Graças a Deus, gente. Deu tudo certo. Aquele negócio, aquela solução funciona. Então, se você souber de algum cachorro que comeu muita bexiga, tipo assim, muita, igual o Aquiles, usem aquela dica porque funcionou e ele tá super bem. Não deu nenhum efeito colateral nele. É, o Aquiles, ele é forte, resistente. Já comeu vidro, já comeu brinquedo. Achei... A gente tava brincando lá fora, gente. Eu comecei a olhar os cocôs do Aquiles. Você viu que o Julian passou em cima da bosta, né? A gente tinha vários cocôs coloridos. Tipo assim, nossa, tem um cocô laranja, um cocô, tipo, com pedaços coloridos. É bom pra enfeitá-lo. Pra enfeitá-lo, quintal de Natal. As bostas coloridas do Aquiles. Muita coisa passa, gente. Mas as bexigas eram demais. Era muita bexiga. Ai, quanto bebê lindo na minha casa. E, gente, é isso aí. Eu falo pra caramba. O Aquiles já até enfiou a cara ali entre o berço e o sofá. Pra, tipo, não ouvir minha voz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês. Vejo vocês no próximo. Olha a cara do Aquiles irritado comigo. Tipo assim, para de falar. Deixa eu dormir e sai daqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho